Então você quer sair com a minha filha, né? Sim, sim, eu gostaria muito. E quais seriam suas intenções com a minha filha? Pô, senhor, a gente só vai ali na praça comer um cachorro quente mesmo. Ah, comer cachorro quente. E você vai pagar o cachorro quente dela? Vou, claro, é tudo por minha conta. E você trabalha, por acaso? Não, eu só estudo no momento. Então você tá me dizendo que você vai pagar o cachorro quente pra minha filha com o dinheiro do tráfico, é? Não, não, senhor, não mexo com essas coisas, não. Eu vou pagar com o dinheiro que minha mãe me dá de mesada. Ah, dizeram da mesada, tá certo, tá certo. E depois de vocês comerem o cachorro quente, o que você vai fazer com a minha filha? Ah, não sei, acho que a gente vai ficar parado lá no banquinho da praça mesmo. Vamos ficar parado, né? Você entende que minha filha não é qualquer uma que tem conta por aí na rua e tá capica, né? Entendo, senhor. E que ela não merece sair com um pobre qualquer, né? Entendo, senhor. E que se tu fizer alguma coisa com ela, eu vou encher o teu cu de bala. Entendo, senhor. Ok, entende, entende. Aham, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentou em cima do seu próprio braço até que ele ficasse dormente e depois se masturbou fingindo que era outra pessoa fazendo isso daí pra você? É pra ser sincero, senhor? Sim, por favor. Já. Então não vai mais porque hoje você vai sair com a minha filha.